Parece que não tem a ver com o assunto. Porquê que o preço da eletricidade em Portugal é acima do que devia ser? Porquê que o preço dos combustíveis é acima do que devia ser? O do gás também? Porquê que as comissões bancárias e os prédios dos empréstimos também? Porquê que as telecomunicações também? Eu vou dar-te a resposta de uma maneira indireta. Nós temos que ver quem é que beneficia com todo este mercado que está protegido. Não funciona em concorrência. Todas as empresas que praticam estes preços estão conjugadas com o setor financeiro acrescentemos também aqui as rendas excessivas pagas nas parcerias rodoviárias. Todas as empresas estão conjugadas com o setor financeiro. No caso da EDP e das empresas operadoras, produtoras e distribuidoras de eletricidade os preços são acima, todas as estatísticas o dizem. Pois há um mercado chamado mercado spot que é para português ver onde é vendido a preço mais baixo, mas aquele preço não se reflete na fatura. E para além de venderem um preço muito acima ainda dizem que deveriam vender mais acima e criar um chamado déficit tarifário que já vai em 3.800 milhões de euros. As próprias empresas do setor já venderam esse crédito aos bancos. São os bancos que vão receber esse dinheiro e nós estamos a pagar-lhes. Nas estradas e nas concessões rodoviárias a Troika chegou, identificou que havia rendas excessivas. Fomos estudar a estrutura do funcionamento desses mecanismos. No fim da linha está sempre o setor financeiro. Se não for paga as concessionárias, fica em risco pagar ao setor financeiro. A verdadeira história que está por trás disto é que o último beneficiário é o setor financeiro e enquanto o Governo não disser assim, quem manda no país não são meia dúzia de banqueiros e os presidentes das grandes empresas que estão no PC20, na Bolsa, quem manda no país não são eles, isto não muda. O Gomes Ferreira já perguntou e agora pergunto eu, porquê é que pagamos a eletricidade mais cara da Europa, as PPPs mais corruptas da Europa, a eletricidade, o gás, o combustível. É muito simples a resposta, porque os portugueses continuam a achar que não votar é um ato de revolta e ainda não perceberam, há 40 anos fazem isso e o resultado é que elegem sempre os partidos mais corruptos de Portugal. Portanto, enquanto os portugueses não votarem, que é a forma que eles têm de dizer aos políticos que gostaram ou não gostaram do que eles fazem, que é a forma de avaliarem, julgarem ou censurarem os partidos que estão no poder, eles vão continuar impunes e totalmente isentos de qualquer vontade do povo, porque sabem que a maior parte não vota e os únicos que votam são os amigos dos políticos, os fiéis de votos, fanáticos, militantes dos partidos. Os restantes ficam em casa a fingir que são revoltados e, portanto, o país assim nunca vai mudar, porque o PS, o PSD e o PCP agradecem imenso que os portugueses fiquem em casa revoltados.